Mas a gente, diariamente, a gente está fazendo as experiências, tá? Primeiro a gente começou com a água, né? E que foi, assim, impressionante. Eu vejo, assim, a água, né? Aqui da chácara, que eu estou banhando, né? Está dando para os animaizinhos, a gente está, né? A água das plantas. Você está botando a Orgonite dentro da caixa d'água, é isso, né? Não, professor. Foi mais assim. O que eu fiz? Eu peguei as duas Orgonites, que eu tenho as duas. O que a gente descobriu é assim, que eu faço o pendulo e a gente faz a siniciologia também, né? O teste muscular. A gente trabalha com os dois. E o que eu achei interessante é assim, quando a gente colocou... Antes eu estava potencializando com uma, né? Aí a gente já viu que a Orgonite, cada vez que a gente faz o trabalho, vamos por assim, com RQC, a gente está vendo que está aumentando a potência deles, né? Das pirâmides. Vamos por assim. Aí a gente fez umas experiências de colocar as duas Orgonites. Em cima eu tenho uma talha de água, é um filtro d'água, né? Que vai, acho que o quê? Quatro, cinco litros de água, uma coisa assim, né? Eu tirei a tampinha de cima, coloquei um prato de vidro e coloquei as duas Orgonites. E aguardamos, aí a gente fez, pendulei, quantas horas que precisaria da água absorver aquela quantidade de Anderson que estava nas Orgonites. Aí deu, na época, deu 12 horas, né? Então, o que a gente fez? Durante a noite, eu coloquei as duas Orgonites em cima, né? Em cima desse prato transparente, vamos por assim. E quando foi de manhã, a gente deu as 12 horas, vamos medir, ela tinha absorvido as duas. A quantidade que a gente tirou a água, fez a medição da água, ela tinha potencializado o dobro. O dobro. Então, foi assim uma coisa... Em 12 horas. Em 12 horas.